É uma chamada simpática, temos chamada? Então pode rodar, por favor? No programa de hoje, o filho de um dos maiores apresentadores desse país Um baita cara bacana, tanto no pessoal quanto no profissional E essa fera pretende seguir os passos do pai Meu filho João Guilherme tá aqui, hein? Ele que não vai deixar ninguém perdido nas noites de sábado João Silva Olha o gordão, olha aí galera Que orgulho E aí João, quando estreia? Diz que tá bom lá o negócio Foi legal, sábado agora? Sábado agora, 8h30 da noite Putz, ao vivo, ao vivo? Não, a gente vai fazer gravado esse ano e o que nem já começa no ao vivo Sábado à noite não dá Putz, a gente ia programa domingo Fomos também, né? Ao vivo, o inferno Perder a baladinha, pô No sábado eu já esquento Não, mas gravadinho Gravadinho Gravado O nosso querido Gueré Opa É um cara que tá em todas as paradas de sucesso Sim Ele faz o Pânico e mais 40 programas Exato Ele diz que você tá com um time muito bom lá Não, a turma é boa mesmo Diz que você tá com um time top E a gente, Emílio, a gente pegou um personagem, o Cachorrão Que o cara é bom de verdade Acho que vocês já conhecem ele Quem é o Cachorrão? Cachorrão Cachorrão? Deve ser o Delari Qual é o Cachorrão? O Cachorrão é um personagem nosso e tem Quem faz a voz do Cachorrão Ah, sim É um baita humorista Quem é? Quem é? Eu não posso falar Você não perde a graça, né? É segredo Tem que revelar É segredo O Cachorrão exclusivo Agora fiquei curioso É fantasia Mas o cara imita de tudo também É Eu acho que ele é primo do Morgado Então é um imitador Só pra entender Então o Cachorrão vai participar do programa E é um imitador Tá E eu acho que nosso parceiro aqui É parceiro de bariátrica, né? Sim, exato Só que eu venci a bariátrica Eu venci Tô voltando Mas ele O cara é muito fera Vocês vão ver que ele imita de tudo Qual que é a pega do programa? Porque tem o Perdidos, meu Bem da época do Perdidos É do Perdidos É um clássico, né, Emílio? Mas ninguém mais lembra Nós que lembramos Só nós que lembramos Não, não Você precisa esquecer a coisa do passado Mas é referência Não tem referência nenhuma Você não sabe Você falou com o Fausto Falei com o Fausto O Domingão O Domingão O Domingão tem 30 anos Sim 33 33 anos O Perdidos tem 50 Mas o que era o Perdidos? Quem assistiu o Perdidos? Você tá meio morrendo O improviso Não, eu tô ao vivo Mas tem a relação A raiz, não tem? Não, tem muito Eu acho que O programa do João Eu falo isso porque O pânico Marcou a minha geração O H Marcou a geração anterior O pânico a gente se arrepende Muito de ter feito Que era muito tóxico E o Perdidos Eu acho que Cometemos muitos crimes Muitos crimes Muitos crimes Muitos crimes Por enquanto Eu não consigo falar todos ainda Por enquanto Tá se desconstruindo Mas daqui a pouco Eu vou conseguir Eu achei que você era um cara desconstruído Eu estou O Emílio vai usar coque daqui a pouco Mas eu sinto muita vergonha De ter feito aquele programa Durante 15 anos 15 anos Eu tenho muita vergonha Mas eu falo que o pânico foi pra minha geração O H e o Perdidos Eu acho que segue essa linha E óbvio que mudou muita coisa, né? Eu acho que a gente também não quer tomar uma quantidade de processos Sim, claro Com isso aí tem que tomar cuidado Mas eu acho que o pânico Era o programa da minha geração Era o comentário na semana da escola A turma toda É, mas vamos esquecer isso aí Vai estrear no dia 21 do 10 Às 23 É agora Sábado 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 Agora 8 e meia da noite Só pra confirmar Não, e vai ser um programa Ele vai ter muito improviso Inclusive ano que vem Eu começo ao vivo Tá Aí depois E o mais louco Que depois no meio do ano Eu vou rodar o Brasil Porque eu acho que tá tudo Fica nesse eixo Rio-São Paulo Pô, o Brasil é muito grande Então eu quero gravar Em todas as capitais Nos interiores Por aí Na embaixada Tudo Fazer o programa rodando Então ano que vem Na metade do ano Já pega o caminhão Bota o astral E vamos embora O Silvão vai trampar agora Vai, o Betão Precisa, né? Precisa porque a televisão tem muito Hoje em dia é tudo formato, né? Tudo formato Não vai ter rodado nenhum É Tudo Isso eu já posso garantir Não tem formato, competição, nada Vai experimentando Vai fazendo Vai Eu acho que Tipo era antigamente Era assim, né? O Faustão O próprio Perdidos Era assim É por isso que a referência Não, mas não tem referência É muito antigo Você não viu o cara falando Deixa o redator falando Não, não A pergunta que é fazer o seguinte É assim Pô, você estava estudando Tal e tudo mais Eu queria saber Como que surgiu O convite Que seu pai fez pra você Pra ir com ele Pra Band Então, a história A história começa Um pouco antes, né? Eu tinha Meus 14 anos Eu fui pro colégio objetivo Opa Que boa Porra, também não estudou nada Eu era Eu estava em Pien Quem fez objetivo Putz a vida, hein? Vagabundo, hein? Porra, Faustão Putz, a minha cara fez objetivo Estava no Bandeirante Daí falou Opa, tem que passar de ano, bicho Pergonha Errou Pegou muito R&V lá R&V algumas vezes Só queria saber de carro, Ricardo Mais no finalzinho E aí O que acontece Na época eu fui pra lá E aí Tinha a possibilidade De trabalhar na Trianon Que era do grupo, né? Sim Do de gênio Do de gênio Falecido de gênio Querido E aí Naquela época Eles me deram a oportunidade Tinha um programa da Duas na Trianon Com a Silvia Vinhas E com a Malu Mota Comecei a trabalhar lá Era a visão do aluno No colégio, tudo E aí foi a primeira oportunidade E o Fico, meu Que é uma coisa Sim Várias bandas de rock Demais Eu não sei até hoje Mas na época que eu tava Eu apresentei o Fico Espaço das Américas Muito legal Foi a primeira oportunidade, né? E aí depois Eu fui morar fora Fiquei dois anos fora E meu pai me liga Assim, em outubro Eu tava pra me formar No fim do ano Falei Ó, João A gente tá bolando aqui O Falcionabante A gente quer fazer um programa Pra família Então eu queria botar A família aqui dentro Eu queria botar você Pra fazer o programa comigo Você topa? E eu falei Eu topo Lógico, eu achei que ia fazer Umas matérias Tudo Meu, no dia que eu cheguei É, manda a bala Vamos botar você no ar E vai Tem que se virar É, mas é assim mesmo E segurou, bicho Porque não é fácil Tão empurrada, tudo Sim Mas aí você tem um negócio Legal que é traquejo social Eu conheci esse menino Antes da bariátrica Na balada Meio de lado Eu solteiro Ele é bom Ele é bom De fazer amizade Pô, você conhece Todo mundo meio artístico Faz uma grande diferença Pra você fazer um programa É ter casting Olha lá O cara era grande Olha lá As três baleias É o César, o Minotti E o Fabiano Não, onde foi? Isso daí foi na sua casa Acho que em 2019 Não tinha pescoço Trabalhava com teu pai lá Ele ficava até o final da pizza E comia a borda de catupiry O gordaça Eu era o cara que roubava Levava no bolso É, eu tento esquecer essa época É muito grande Era muito maravilhoso É difícil casting Você trazer o cara Sim Isso é uma herança Do meio artístico Do meu pai Mas não só isso Meu pai sempre foi um cara Que ele teve amigos De todos os meios Então eu cresci E o pai sempre falou Pra molecada Não, já tá tarde Vai dormir Ele não Pelo contrário Eu com seis, sete anos Ele me botava na mesa Então pô, ele tem amigos De todos os meios Então você vai Você é um pouco de esponja Você vai absorvendo Você conhece gente De tudo quanto é lugar Ô João E falando no programa aqui Hoje a gente tá naquele No negócio de multiplataforma Você tem que se preocupar Com o celular Pessoal que tá com o celular Pessoal que tá na televisão Vocês tiveram essa preocupação Ou falaram Isso aqui é Vamos fazer o programa fechado mesmo E vamos testando O programa do João Vai ser 360 Eu brinco assim A equipe de digital É maior que a da televisão Então a gente quer Porque o cara que consome Um corte Que do Pânico Vai consumir um corte Do programa do João Ele tá assistindo o conteúdo Não importa se ele tá assistindo O programa inteiro ou não Ele tá consumindo Isso até pro pronunciante Tudo E a galera tá ali Tem muita gente No Faustão na Band Que engajava Assistia vários Reels Mas não assistia o programa E tá tudo certo Então Hoje eu tô Na rádio também Sexta-feira Eu faço esquenta do programa Na Band FM E já São vários salários Aqui é um só É com o café O Marcelo Café Aqui é um só O café O Marcelo Café O Marcelo Café O Marcelo Café O Marcelo Café Essa sexta já começa Ele é demais Ele é muito querido Já recebeu Gente finíssima Gente finíssima Aquela voz de O Marcelo Café Vamos colocar assim E a outra Por ser jovem Encarar a turminha Da internet Da mídia social Que uma coisa Que nem começa Ele já começa A adaptar E cancelar Você acha que Essas duas Serão as suas Maiores dificuldades Eu acho que A primeira Ah boa pergunta Muito obrigado Fala garoto Primeiro eu acho Que a parte De substituir Eu não vejo dessa forma Eu vejo mais como Pô tive um privilégio De ter essa oportunidade E é de fato Um privilégio Você ter De entrar na televisão Normalmente a pessoa Demora muito Rede nacional Eu tenho noção disso Não é Ah vou fazer o tipo aqui Mas eu não vejo Como substituição Porque a gente é muito Diferente no palco Ele é um cara Muito mais expansivo E eu sou um cara Mais carinhoso É o meu jeito de ser De saudade A gente diz Sim Mas é o jeito Se eu for Eu pego Eu uso como exemplo O Joel da Atena O Joel se você fechar Os olhos Você tá vendo Tá escutando o da Atena De brincadeira Igual os rios E é um cara Que eu admiro muito Porque ele conseguiu A galera tá A mesma coisa Ele seguiu nessa linha Eu sou completamente Diferente do meu pai No palco A gente tem os mesmos Gostos né Fora Mas no palco A gente é muito Diferente Isso é uma É uma puta vantagem E qual que é a dica O Faustão É bom demais Incrível O Faustão É top Não tem buraco E qual que é a dica O primeiro programa Que vocês fizeram junto Qual foi a dica Ele falou assim Cuidado com isso aqui Ele falou Pra não falar Tanta groselha Que televisão E ele falou João Você tem que entender Que o público O Brasil de fato É muito conservador Então você tem que entender Que umas coisas Você vai falar Você não pode brincar Muitas vezes Que Ô Fê Você tem que entender Quem é o público Que assiste a televisão O que a gente fez muito E agora a gente se arrepende Se arrepende Os crimes Crimes Cometemos muitos Você entendeu Faustão tá certo Ele tá certo De dar essa dica É a família E ainda tem uma outra coisa Que ele falou Já respondo a segunda pergunta Que ele disse agora Ele falou João Você tá indo super bem Só que você fala muito rápido E o ritmo nas capitais Realmente as pessoas entendem Mas quando você vai falar Com o interior O ritmo é outro Sim Turma tá lá Me assistindo a televisão Tranquilo Com a família Você tem que baixar o ritmo Então Essa coisa muito Dinâmica É mais pra capital Quando você tá falando Com alguém que tá na capital É mais fácil Mas é isso E respondendo a tua segunda pergunta Eu de fato Tenho que tomar cuidado Com o que você fala O meu jeito de ser Já defende um pouco Mas todo mundo é Tem a possibilidade De ser cancelado hoje Mas eu vou ser bem sincero Eu acho que isso daí É uma minoria Quem se importa com isso É mais essa turma Da Vila Madalena Se a gente vai pro Brasil De verdade A galera O cara não tá nem no Twitter Nem sabe o que tá falando Todo mundo erra Na vida Então Eu sou o cara Que antes de errar Nunca fui cancelado Mas antes de errar Eu já falo Todo mundo pode errar Qualquer um Então pra que ficar julgando Eu nunca julguei ninguém Que fez uma besteira Uma coisa Tem umas coisas exageradas Óbvio De preconceito Mas de resto Meu Eu só vou fazer um break Tô que fazer um break Pra rede de rádio agora Vamos lá fazer o break Tá aqui O João Arroba João Silva Eu não usaria João Silva Eu vou te falar O João Silva É o nome mais popular É genérico Isso A galera Qualquer João Silva Que tá assistindo Pô, você tá próximo ali Faustolino Faustolindo 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 é bonito É o Faustolindo O Faustolindo é bonito João Faustolindo Emílio Eu só queria falar uma coisa Que eu sempre fui muito fã do Daniel Na época que ele invadia as festas E eu fiquei sabendo Eu sou um cara bem conectado fora Ele fazia umas gracinhas com segurança Pra conseguir essa liberdade Eu comprava Eu comprava as credenciais Mas por que você saiu do Faustolindo E voltou pra mim Deixa eu fazer o break rapidinho Estreia na Band Sábado Oito e meia da noite Então você aí já anota Pra ver o programa do João Uma estreia bacana Um produto novo Pô, é legal A televisão tá precisando disso Tá precisando de produtos novos Sábado Sábado Oito e meia da noite Na Band Vamos pro break, Reginaldo Muito bem A gente continua aqui nas plataformas Posso fazer uma pergunta polêmica? Oi 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 Já que dá pique Olha aí Não, é Pô Trabalhava com seu pai lá na Globo Tal Aí foi pra Band E tipo assim Na Globo Pelo menos muita gente sabe Que a coisa não foi assim Tão amigável e tudo mais Seu programa Pô Fazendo sucesso E a coisa toda Você teria coragem De ir pra Globo depois Ou não? Eu vou te falar Na verdade as pessoas Olharam isso muito Como uma coisa que foi pesada Na verdade foi super tranquilo Pô Imagina Você trabalhou 33 anos no lugar Você vai falar Até alguma coisa contra Eu acho que cara Óbvio que na vida A gente nunca sabe o dia de amanhã Hoje na Band Eu tô feliz Porque a família Braçou pro projeto Hoje a produção é independente Então eu tenho essa liberdade Esse formato é muito bom Meu pai falou A situação que você tem hoje De poder fazer um programa Eu não tive na vida De fazer e você tocar Eu sou um cara que Tenho muitos contatos E tenho essa veia comercial Então Já sabe que isso Me ajuda muito Ajuda Então Hoje eu tô feliz Mas eu acho que nunca sabe O dia de amanhã Não foi assim Óbvio que Nenhuma separação é linda Mas de certa forma Ele fala sempre Tanto é que eu fui agora No Luciano Foi bem legal Foi legal Mas o O Faustão O Faustão Tirou o domingo Do Silvio Cara Você sabe o que é isso Sim Com o Silvio no auge Esse é que O que eu acho O negócio é esse Porque a Globo Ela tentou muito Porque tem uma treta Lá do Boni Quem é Quem conhece um pouco Tem uma treta do Boni Com o Silvio Os caras não se bicam muito E o Silvio Sempre A pedra A pedra no sapato Da Globo Era o domingo Do Silvio Que o Silvio Sempre ganhava Tentaram Tentaram um monte De programa lá Não ia Não ia O Faustão foi lá E o Faustão era moleque 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 de 40 anos Então Mas era Mas era um cara novo Ele fazia programa Na Band De madrugada Que era o perdido Foi pra lá Ganhou do Silvio O Silvio nunca mais ganhou Da Globo no domingo Nunca mais Porrada Tirou o Silvio Então é um cara Que porra Difícil ganhar do Silvio Não é difícil É praticamente Ingenível Eu falo O Silvio é o maior gênio Da televisão Que eu acompanhei Tudo Ele fez parte De todas as gerações Mas você falou do Boni Eu acho que a televisão Brasileira Foi E é o que é hoje Graças ao Boni Sim Todo mundo fala O Boni foi o cara Que fez a televisão Negócio de programação Foi ele E antes Tem um livro Inclusive que eu tô pra ler Um amigo meu Já falou que vai me presentear Do Abraham Medina Sim Ele foi que inventou O programa de auditório No Brasil Entendi Então é muito louco A televisão tem essas coisas É legal você conhecer o passado Pra saber o que você vai fazer hoje Mas o Faustão fazia aqui Ele fazia o balancê Balancê Ele fazia o balancê Fazia aqui na Como é que chama aquela rua Trabalhou na Jovem Pan Era meio Repórter de campo Aqui na Jovem Pan Ele era repórter de campo Depois ele foi fazer o balancê Aí ele foi fazer com o Goulart de Andrade Na Gazeta Sim O programa dele de auditório Tinha uma escada Era uma escada Era de madrugada Ele sempre gostou de mostrar bastidor Mas era uma televisão Que não tinha essa Não tinha esse compromisso Que a gente A televisão ficou muito compromissada Engessada Engessada Muito compromissado Engessado Era mais solto Era experimentando Talvez seja o caminho Eu acho que Hoje você tem que tomar mais cuidado Eu acho que as coisas A certa forma O que é a força da televisão É o ao vivo Porque o gravado A pessoa assiste na internet A hora que quiser Então por isso que O movimento de ir pro ao vivo É isso E só voltando O que você tava falando Tem três pessoas Que foram importantíssimas Na carreira do meu pai Principalmente no começo Blota Júnior Goulart de Andrade E o Osmar Santos Essas três pessoas Foram importantíssimas E é legal quando você vê Essa foto aí Do Edson Marantz Tem a gente na Jovem Pan E é Santista E é Santista Santista Tem mais dificuldade Ele reagiu super bem Pô, que legal Que legal No Brasil E você fez um trabalho Que legal Para comunicar Que você tem esse dom Também obviamente Na rede social Você explicou O que tava acontecendo E tem essa campanha Justamente aí Que a gente queria que você falasse E o legal Que aumentou muito Muito E como é que é Ele toma um remédio Ele fica sentado Tem vários imunossupressores Tem que fazer uma É pro resto da vida A medicação Vai diminuindo tudo E você vai sentindo Você faz No começo Você faz as biópsias Pra ver como é que tá o coração Se tem rejeição ou não Inclusive ele teve Uma rejeição muito baixa É normal ter Todo mundo vai ter E sempre essa rejeição baixa Quando você falou O negócio da campanha É até bom falar Porque muita Eu pato nessa creca Muita gente A galera dando desinformação Não, ele tá falando De doação obrigatória Tem nada a ver Doação presumida Você dá o direito A pessoa de decidir Porque hoje Não importa se O morgado é doador É a família dele Que vai decidir Perfeito Então isso A doação presumida Você é doador Se você não quiser Na hora que você for Renovar um RG Ou um CNH Você só fala Que você não quer ser Isso dá o direito Ao cidadão É mais liberdade Do que isso Lógico E incentiva muita gente A salvar a vida E facilita muito Vai baixar a lista De um jeito Que vocês não tem ideia Se aprovar isso Foi um número absurdo Que os doadores Os doadores aumentaram Pra rir Uns 34 mil A gente fez uma materinha lá Quem mais? Tem pergunta? A vida maravilhosa Do João Lá vem o Beto Salada Um dos maiores Pegadores de mulheres Em Míconos Estivemos juntos Na balada Scorpion Esse cara Que tem uma vida Abençoada por Deus Já curtiu muito a vida As melhores baladas do mundo Que o Delari sonha em estar Você esteve Teve um momento da tua vida Que você curtiu pra caramba Ninguém acreditava Que quando eu comecei a trabalhar Eu falava Esse cara só curtia a vida Mas eu acho que Foi muito bom Eu ter curtido a vida Nesse sentido Muito cedo Porque aí Quando eu comecei a trabalhar Eu falava Óbvio que eu quero fazer Várias coisas ainda na vida Mas não tem aquela loucura Aquela pressa E como eu tive a oportunidade Que pô Você vai aproveitar Morei fora Viajava Fui pras festas Tudo Mas assim Quando eu comecei a trabalhar Eu não tinha essa fome Molecada meu Tá na faculdade Meu Quer encher a cara Todo fim de semana Quer ir pra festa Eu fiz todas as viagens Tudo mais jovem Então foi muito bom Foi É isso aí Tem que aproveitar Meu Merece Ele dançava funk Com 160 É 160 160 E vou te falar Balançava a bundinha Esperava o Faustão ir dormir E falava Agora começou a festa Tomar umas vodka na pizza Que ninguém te mostra O Fausto ia enchia Todo mundo de pizza E falava assim Tomara que esses caras Vão embora Aí já sentia a gastrite Mas você sabe uma coisa Que você falou nessa parte Hoje em dia Eu namoro Mas na época que era solteiro O que acontece Todo mundo fala Meu Não sei o que Eu fui gordo Muitos anos O gordo tem que trabalhar Em dobro Então o xaveco fica bom O gordo tem que ser muito legal Isso é verdade É uma arte xavecar É uma arte Porque E aí você vê O gordo ele já é meio picareta Já é meio mentiroso É de essência É o gordo Cheguei a 150 quilos Na balada Os caras saradão Ibiza sem camisa A competição Era duro E aí quando você emagrece Você mantém A cabeça é a mesma Agilidade ali Do gordo Malemolência Joga mais solto Joga mais solto Diretor gordinho O diretor noivinha Fica me mostrando Mostra aqui O diretor noivinha Fica mostrando Graça Mostra aí agora Noivinha Noivinha da Pan Existe uma briga O cupcake A noivinha da Pan Vou vir com a camiseta Vai o cupcake de tela Aqui é uma briga Nesse programa Noivinha da Pan Tá terrível lá Muito bem Ó Estreia sábado 8h30 Na Band Você vai ligar na Band Você do Brasil inteiro Pra ver o programa Eu tô Tô querendo Curioso Mesmo que seja pra falar mal Nossa Mas se for pra falar mal Pode falar Mas é exatamente É isso Tem que ser melhor Mas tem que assistir Tem que assistir Assiste mesmo pra falar mal Lê o Twitter Não assiste e fala mal O Twitter Esse é que é o pior É Porque o Twitter As pessoas não sabem Quem é o Quem O avatar Eles não sabem Não assistem o programa Mas eles gostam de falar mal Vai no embalo Mas É assim que É assim que funciona Tem alguma Não tem Nada assim Spoilers O cavalo vai voar Eu vou já falar A estreia tem que falar O cavalo vai voar Não O cavalo vai voar Mas eu já falo Quem são os primeiros Integrantes Os convidados A gente vai ter a família Fenomenal Nazário de Lima Ronaldo Celino Ronald Tocando Já começa com o pé direito DJ Legal Da nossa área Das baladas E também o MC Davi Que é um cara que tá um sucesso no funk Thierry O Felipe Araújo Os caras do sertanejo Que tão fazendo um baita sucesso Já começando com o pé direito É uma balada Entendi Então vai ter musical Vai ter musical também Acho que isso é uma coisa que a gente tem que seguir Por um lado Eu tenho que ir pra um outro caminho Pra não ter essa questão da comparação Com o meu pai Mas tem que manter as coisas Porque a televisão tem muito saudosismo Isso Quando a gente fala do Domingão Com o Hulk Que a gente fez Eu e o João Augusto Lá uma homenagem Você viu quanto a galera curtiu Sente saudade da televisão dos anos 90 Com certeza Mas será que a turma gosta 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 Emílio Todo mundo fala Ah Sente falta Eu acho chato Pega a Sandy Júnior Mas você não gosta O fenômeno nostálgico é enorme É legal ele que é novo Mas ele vai reviver Reviver Não Você pega Vai ter Rússio Willis Vídeo cacetada Vídeo cacetada Tem que ter Não Então A vídeo cacetada é uma coisa Que eu achei muito do perfil do meu pai Mas a gente tava pegando Várias coisas Você pega Você não assistia a banheira do Gugu? Maravilhoso Ele foi O concurso O concurso da nova loira do Tchan Eu já Não A loira do Tchan Isso é um clássico Então eram umas putas gostosas Sim Aquelas minas Aquelas minas dançando Era umas putas Que é o que falta hoje Pra nova geração Porque o que que acontece Você já não tem mais Aquela mulher emblemática Para as novas gerações Então a possibilidade Da geração nova De criança ser frouxa É muito grande Porque não tem mais presença A gente teve Uma tiazinha Tiazinha Feiticeira Xuxa Meneghel Pérez Pérez Luiz Zambiel Sheila Carvalho Roberta Closi A geração nova Não, mas na época A geração nova Na época a Roberta Closi Era o símbolo Era o símbolo Era o símbolo A geração nova Não tem essa Não tem essa referência Não O que que tem na televisão TV aberta TV aberta Que é o audiência Eu posso falar Do meu lado Quando eu era moleque Eu sou novo Eu tenho 19 anos Então é dessa geração Eu lembro que assim De moleque Que puta Era linda Era Naomi Campbell Modelo lá Putz Ela era maravilhosa E do Brasil Grazi Massafera Grazi Grazi Que é espetacular Não Mas são os crushes Os crushes De moleque Mas que ele tá namorando Ele tem que pegar Estão namorando Mas assim Não adianta falar Quando era moleque Todo mundo teve seus crushes Quem foi o seu Morgato? Você sabe Nossa Sidamar Sidamar O clássico Era fazer a escolinha A escolinha Era isso da escolinha A peituda Linda 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 Tinha muita mulher bonita Na televisão Então agora Não tem mais Fala pra mim Quem tem Quem é muito bonita Fala agora Na televisão Nesse momento Nesse TV aberto A Cátia Fonseca A Cátia Fonseca Que a turma Já deu uma Fátima Berdardes Envelheceu Patrícia é poeta Não tem Não tem Não tem a molecada Não tem mais referência Não consigo lembrar Também assim Não me vem E não vai ter Não vai né Você não vai Não vai Não vai Turma no camarote Ele não pode falar Primeiro que eu namoro Porra Imagina o ciúmes É robão ele É lembrar Mas não Tô brincando Eu acho que o mundo O mundo é outro hoje E se tiver as mulheres bonitas Eu acho que o Daniel Zuckerman Que tem que levar Eu faço questão Ele é o Um dos maiores Eu acho que o mundo é outro Vai ter as bailarinas São clássicos ou não Não Isso eu acho que Já passou Então um abraço pra elas Eu acho que o balé Foi uma coisa Que foi da É muito clássico do Faustano É o Domingão Eu acho que o mundo é outro Também hoje Também tem que ter as coisas Mas a gente tem que entender Que mudou algumas coisas Óbvio que dá pra brincar Eu acho que tem muita coisa Que exagerou Mas tem muita coisa Mas você falou nostalgia A garota camisa molhada É o clássico Olha o Jovelo Vou fazer Vou liberar Vou liberar Com a lama Você limpando Com a lama É tem que limpar com a arminha de água E ver qual número tá na bicola Trocando a camisa na piscina Isso É verdade Lembra de ser A gente tá pensando Tá estudando Tá estudando Reunião de pauta Tá escolhendo o elenco Não Mas esse negócio de reunião de pauta Que o Goeré participou muito O Faustão Segundo o Fábio O Goeré que trabalhou É um cara muito presente Você é o cara também Que apresenta e tá também Na criação o tempo inteiro Eu tô fundo na produção Eu acho que O programa Quando você tem um programa de auditório Ele na verdade Tem que ter as características Quando eu falo do apresentador Quando eu falo do meu pai Ah o negócio do balé Que foi uma coisa que marcou gerações E outras coisas como Os quadros deles Você pega o show dos famosos A dança dos famosos Ponte do Rio que cai Ponte do Rio que cai Maravilhoso Fantástico Aí eu posso trazer os quadros Por exemplo Controle remoto Que era a junção Eu falei esses dias Junção de irmão com irmã Então o irmão responde a pergunta da irmã Isso que a galera Esses games Guerra do sexo Guerra do sexo Sexo holandia Familiar Aquela disputa familiar E eu acho que uma coisa que A galera pega muito É guerra de gerações Então o vô contra o filho Bom Muito bom Geração Z contra o vovô É Cada um respondendo a pergunta De cada direção do vô Tem muita coisa Mas eu vou com tudo na produção Eu acho que Faz a diferença Se você não tiver Imagina Se você não sabe o que As pessoas estão pensando Em relação ao programa Como é que você vai saber Se vai dar certo ou não E leva teu nome Programa do João Não é tipo O Big Brother Que aquilo tá pronto E se você vai lá Ler o TP Tá tudo certo O programa É a sua identidade Eu não uso o TP Nada Tem que Olha aí Se o Faustola Ver que eu tô usando o TP Lá ele me mata Nossa Maravilhão Você já tem Você sabe Mas o João Você já tem Você já tem experiência Foi Malakia Você fez lá no Fico Você ficou lá Fazendo as bagacinhas Meio no Meio no quietinho Isso é bom Não Começou nos bastidores Você começou Assistindo Você diz Assistindo não Você fez lá No objetivo Você fez Você fez a internet Você não é um cara É Você tem a mãe Você já tem a mãe Pode olhar Se você começar a assistir Os primeiros Faustão na Band Você vai ver Eu olho hoje Eu não consigo assistir Foi uma evolução Quem num programa diário De auditório Em um ano e meio Não aprende Assim não evolui Sim Óbvio que eu não tô pronto Ninguém com 19 anos Tá pronto Mas assim Você vai evoluindo Mas você tá bem Você tá seguro É isso aí A gente precisa ter segurança E quem precisa ter O humorista É o pior É a pior coisa do mundo Se o humorista Não tiver seguro É uma catástrofe Você tá falando do lance Que tem que estar seguro E tudo mais Eu falei da equipe E repito mano Tem o Beto Silva O Cris Tem o Renato É uma galera Muito, muito pica E deixa Com certeza É isso assim Respondendo por ele Com certeza Ele fica muito à vontade Com essa galera Porque os caras realmente Assim Jogam a ideia Falam Vamos fazer Todo mundo top Vai pra cima É um timaço Eles são muito fiéis São muito competentes Aqui é tudo Aqui também Você vê que o Eric Tá elogiando Pra ir pra lá Tá elogiando Que ele já tá travando Já Só rápido Ô Cris É o mesmo e-mail Errado Não Ele é muito bom Ele é muito bom E quanto tempo vocês estão aqui Sem briga agora Do que? Aqui no Pan Eu lembro que tinha Dez minutos Antes de você chegar Tá aqui Agora é sem picanha Essa é sem picanha Eu tava achando Aqui teve algumas brigas Das tretas Isso aqui é Isso aqui é Diário Diário é um inferno Aquela do André Marinho Aquela foi um clássico Tomé Tomé É pra você ver Que o povo O que o povo gosta Só lembra Só lembra Desgraça Só lembra Mas você pega Meu Você fala esse negócio Do saudosismo Da televisão Porra Teste de fidelidade Do João Kleber Você pega aquela coisa De um contar Pro outro segredo Aí aquela briga Para, para, para Porra, a galera gosta De confusão Mas eu acho que Isso não tem Mas não faz mais Ele voltou O João Voltou com o teste de fidelidade Eu vi É Caso de família Tem uns proibidão Agora tá picante Eu vi outro dia Vi a fazenda Uma gritaria Uma gritaria Uma chamando de galinha Meio Você não sabe Se é o bicho Ou se é a participante Sabia quem eram Aquelas pessoas ali Doideira Mais uma classificação Alto nível Impressionante Eu falei Meu Deus Será que o mundo Tá assim hoje? É, não estamos acompanhando Você já viu aquilo ou não? Mas é uma baixaria Você é piranha Mas a turma dá Mas eu tenho uma teoria O Brasil está vendo Eu tenho uma teoria Disso daí Por que a turma gosta disso aí? Chamou de vadia Eu tenho uma teoria Porque tá tudo tão quadradinho E moralista Que quando Mas dá audiência? Tem audiência? Tem, lógico que dá E é que nem o João falou O lance da internet Às vezes a pessoa Não tá assistindo ali Ao vivo Mas consome muitos cortes É isso que é importante É isso, Morgano TV aberta é difícil É difícil Mas é porque tá tudo Quadradinho e certinho Ele tem razão Aí qualquer xinguinho Você fala Vou assistir o que é a verdade Quer ver? Porque é a vida de verdade Aquela turma lá Tudo pneu É a vida Tão vivendo de verdade Aquilo ali E como tá tudo quadradinho Oi, bom dia Vamos falar com a dona Neide Agora Oi, Neide Que gostoso Essa presença aqui Daqui a pouquinho Tem mais pra você Mais votos A pessoa fala assim O Félia Ah, mano, que chato Gostoso O Félinha O Félia 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 A televisão aberta Ela ainda tem uma força Muito grande Sim, sem dúvida É sobre o ao vivo A gente Eu li em algum lugar Ou foi alguém que me contou Alguém do mercado Diz que Uma boa porcentagem Não sei se é 40% Do Brasil Não tem planos de dados Da metade do mês pra frente Então imagina Um programa ao vivo O ao vivo da televisão Ele alcança O Brasil inteiro A cobertura é de 99% A internet ainda Você sai desse eixo Porque a galera pensa muito No eixo Rio-São Paulo Sim Você sai desse eixo Meu, tem muito lugar Que falta internet Então a pessoa Tem a possibilidade De assistir É É No Netflix Isso é caro pra caramba A realidade do Brasil Não é essa Pois aí é só o eixo Talvez um dia será Entendeu? Por isso que eu acho Que tem que estar no 360 Tá na digital E a rádio Que todo mundo falou A rádio vai acabar A rádio é uma potência A rádio é uma potência A rádio é uma potência Ninguém imagina A nossa audiência de rádio É assustadora a audiência É mesmo É o Brasil inteiro É assustadora a audiência E tem uma coisa Que você não pode se render E eu acho que a TV A TV aberta Tá se rendendo muito É se render ao Twitter Se render à internet É, fica ouvindo só ali Porque aí você vai virar covarde E você nunca mais Eu vejo muito isso acontecendo O cara fica Ai Isso aqui é duas mil pessoas Que estão ali Quantas pessoas estão no Twitter Fala pra quem tem Twitter Pergunta pra galera mesmo Ninguém tem É mais chato isso aqui Coisa mais chata Tem lá meia dúzia de jornalistas E a gente fica refém Desta porcaria O cara fala Ai que chato Ele nem tá assistindo E a gente fica muito covarde É uma bolha Você fica covarde de levar Porra A gente tá aqui ao vivo É o que a gente gosta Tá fazendo erro Pra errar mesmo Errou Errou Acertou Acertou A gente se reconstruiu É o que a gente faz Eu acho que o programa do João Ele não tem compromisso Com o acerto O erro é nosso maior aliado A galera quer ver Isso é vida real A vida real você erra Meu caiu aqui O cenário Você mostra Lógico Você vai ficar escondendo Eu acho que isso aí Vira superficial Você pega Uma coisa que Pra minha geração Vou até um tema aí Mais profundo Mas você pega A geração mais velha Pegou Emanuele Elas coisas Isso tudo Hoje em dia Banalizou com a pornografia Então você pega Era uma coisa Exatamente A revista Playboy Tudo Isso daí A vida real Não é isso A pornografia Tem muito moleque Que tá Sim Fica Viruda Pela facilidade Pela facilidade Então tem muita coisa Que a gente tem que voltar Pra vida real Do que nessa vida De fantasia É que modernizou Pro OnlyFans O OnlyFans Foi pra essa época Olha o Boquinho É o Boninho O Boquinho é de Boninho A gente precisa lançar um É o Boquinho Ô Boquinho Você vai assistir Eu vou Sábado Vamos ver muito 20 e 30 Programa do João Na Band Band Você aí tem a Band Com certeza E também nas plataformas É tudo Arroba Programa do João É isso mesmo Band Play Tem no Youtube Também pra galera acompanhar Pô bacana Pô manda um abração Pro teu pai Manda sim Obrigado Tem muitos fãs aqui Cara esse escreveu Tá escrito na TV E a gente tá muito feliz Com a recuperação dele Que é um cara Que só levou coisas boas Quantos domingos Lá Sim Faustão É um clássico Obrigado E boa sorte lá pra você Muito obrigado pela oportunidade E não tenha medo não Dos caras E que a turma agora De encher o saco Não Vamos que vamos Tá confiante o moleque Só tem que ter um clássico Seu pai tem que entrar lá Jogar pipoca em você Maravilhoso Tem que ter Deixa o Faustão quieto Deixa ele tá em casa Cuidando do cachorro Deixa ele lá Deixa ele em paz Vem aí o cachorrão E o cachorrão Que eu vou levar pra sempre A única coisa que destrói a inteligência É a vaidade Então pro resto da vida Isso é muito importante É um puta mestre O cara pra ser vaidoso Ele tem que ser muito bom É Certo É isso Tem que ser muito bom Olha o Helber O cara que é bom demais O Pelé O Pelé poderia ser vaidoso Poderia Tem a chancela Ele poderia ser um puta cara E não é Exato É impressionante Boa sorte Obrigado Emílio Obrigado Mais uma vez Sábado Sábado Oito e meia da noite Na Band Estreia o programa do João Você vai assistir lá As 20 20 e 30 Dia 21 agora Que é sábado agora Boa Boa Valeu Boa sorte Manda lá Vai pro break